Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 26 de maio, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Meio ambiente quer combater descarte de lixo, plantio irregular e fixação de placas nos canteiros centrais de Três Lagoas. Aeroporto de Três Lagoas recebe melhorias, mas passageiros cobram estacionamento. Lei de Diretrizes Orçamentária para 2024 é apresentada em audiência pública. Cerca de 600 pessoas procuram núcleo para solicitar RG todo mês. O governo do estado arrecada mais de 100 mil itens de inverno para distribuir nos municípios. E hoje nós vamos entrevistar ao vivo a vereadora Charlene Bortoleto, que vai falar de uma audiência pública que se discutiu a questão da segurança nas escolas. 6h32 agora, 6h32, vamos agora com o destaque do Albert Silva. Albert, seu destaque para hoje, bom dia. Oi Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Teve um homem que foi preso, ele estava comercializando entorpecentes em frente a uma escola municipal aqui em Tras Lagoas. A polícia civil estava de olho, prendeu esse homem, daqui a pouco eu conto detalhes de toda essa história. Combinado Albert, vamos agora com o destaque do Israel Espíndola, bom dia Israel. Bom dia Ana, bom dia a todos. Nesta sexta-feira vamos falar de um mutirão da saúde para exames preventivos da mulher, que acontece neste sábado. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado Israel, agora são 6h33, 3 minutos, 6h33 e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira a previsão é de dia de sol e sem nuvens. À noite o tempo continua aberto. Em Três Lagoas a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Aparecida do Taboado a mínima é de 18 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência a mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara a mínima é de 14 graus e a máxima de 32 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia Ana, bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. 22 graus e a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar em 76% e abrindo a janela aqui para a bela imagem de Três Lagoas nesta manhã de sexta-feira. Sextou, né? É, sextou e um tempo lindo, hein Ana? Olha só, céu azulzinho. Essa imagem lindona da nossa Lagoa Maior aqui. Somos privilegiados, ainda mais com um dia bonito como esse. É verdade, ainda mais sexta-feira, né? Antônio Luiz, falta pouquinho, né? Enfim, a sexta-feira chegou. E olha só, gente, a previsão para esta sexta-feira, ela indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o clima quente e seco em Mato Grosso do Sul. As temperaturas tendem a ficar mais amenas na madrugada e ao amanhecer com rápida elevação das temperaturas durante o dia devido às condições de tempo seco. E de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, em Campo Grande, na capital, a mínima será de 21 e a máxima de 31 graus. Em Dourados, a mínima será de 17 e a máxima de 30. Aqui para Três Lagoas, na região do Bolsão e também para Naíba, teremos mínima de 17 e máxima de 31 graus, né? Então, está aí as imagens do tempo, né? O nosso cinegrafista, Max Silva, mostrando como está o tempo hoje aqui em Três Lagoas para quem está pela TVC e pelas redes sociais, os animais ali, as capivaras já nadando logo cedo, viu, Antônio Luiz? Isso aí. Já dando o ar da graça logo cedo. Capivara já acorda cedinho, né? É, acorda. Todas. É? É. Eita, Antônio Luiz, e para o final de semana, Totó? Vai continuar assim esse tempo gostoso ou será que vai chover realmente? Pelo menos a previsão estava indicando chuva para amanhã aqui em Mato Grosso do Sul, para algumas regiões do Estado. Será que vai chover ou não? Consulte aí o seu aplicativo. Meu aplicativo, que eu sei que no próximo final de semana vai estar friozinho, porque já tem previsão de frio lá para a região sul e frio mesmo, de coisa de 4 graus aí, né? Daí a gente vai ter isso já na terça-feira. Daí com certeza o nosso final de semana também vai ser de temperaturas mais amenas. E realmente aquilo que eu estou vendo aqui no meu aplicativo aqui, a partir de terça-feira já tem previsão de chuva, tanto na terça como na quarta, e temperatura mais baixa a partir de sexta-feira, em torno de 14 graus. E amanhã, como que está o tempo? Amanhã... Sabadão. Sabadão está 18 graus pela manhã. Eita, delícia. Amanhã, ao longo do dia? Ah, com máxima de 31, né? Ah, então vai ser um dia bom. Não tem previsão de chuva para amanhã, não. Não, não. Domingo pode ser um pouco nublado, com mais temperaturas altas. 19 graus começando pela manhã e chegando a 30 graus aí no período da tarde. Ah, então o final de semana vai ser bom. Sem chuva, quente. Apesar que nós estamos precisando de uma chuvinha, né? É verdade, é verdade. Mas o que está seco, né? Mas é o que a previsão diz é que na metade da semana aí vai apagar a poeira. Tem previsão de chuva, né? Tomara, né? Exato. Que ela venha. Está precisando de uma chuvinha. Mas vem frio pela frente, viu, gente? 6h37 agora, 6h37. Nós vamos agora de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 6h37. O Albert chega agora trazendo as primeiras notícias para a gente do setor policial, porque teve um traficante preso aqui em Três Lagoas. Albert, bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para o Antônio Luiz. Bom dia para toda a nossa audiência. Uma excelente sexta-feira aí para toda a nossa audiência. E a gente começa trazendo aí as ocorrências das últimas 24 horas, porque a Polícia Civil, através da terceira delegacia, prendeu aí um traficante, Ana. Esse traficante que estava vendendo um entorpecente nas proximidades de uma escola aqui em Três Lagoas. Através de denúncias, né, que esse traficante estava vendendo esse entorpecente nas proximidades de uma escola municipal. Essa escola que é no bairro aqui, Vila Zucão, em Três Lagoas. E aí os policiais foram até o local, viu? Chegando no local, abordaram esse homem que tem 31 anos. Ele estava com várias porções de craque embalada, já pronta aí para o comércio. E a polícia também encontrou com ele um simulacro de arma de fogo. Ele foi conduzido até a terceira delegacia de Polícia Civil. Foi autuado em flagrante aí por esse delito, né? E o que chama a atenção é que ele estava pertinho de uma escola municipal. Então, através da coragem de alguém que acabou denunciando, vendo, né, essa prática perto dessa escola municipal, a polícia conseguiu chegar até esse homem que tem 31 anos e acabou prendendo ele que estava com esse entorpecente já pronto aí para o comércio, né? Pronto para comercialização aí esse entorpecente. E também ele estava de posse aí de um simulacro de arma, né? Então, alguma coisa ele iria fazer aí com esse simulacro ou intimidar alguém. Mas a polícia estava de olho e acabou prendendo aí esse homem. Ana Cristina. Pois é, né? Um belíssimo trabalho aí da polícia e é preciso realmente, né, Albert? A polícia estar sempre atenta, combatendo aí o tráfico de drogas. Foi o que nós falamos ontem, né? Infelizmente, quantas famílias aí enfrentando dificuldade, filhos perdidos aí, né, por conta das drogas, enfim. Então, a polícia realmente precisa estar combatendo esse tráfico para as famílias, né, terem um pouquinho mais de paz, viu, Albert? Mas essa não foi a única ocorrência registrada nas últimas 24 horas, não, Albert? Não, Ana, teve uma outra ocorrência que chamou muita atenção, inclusive essa notícia, né, ou esse fato que aconteceu na cidade de Inocência aí gerou também muita revolta em todo o nosso estado aqui do Mato Grosso do Sul porque a polícia, juntamente com o DECOM e o IAGRO, iniciaram uma fiscalização, isso na cidade de Inocência. O serviço de inteligência, Ana Cristina, apurou que a carne vendida ali para a população, para a comunidade, era fruto de abatimento clandestino sem observação aí de medidas sanitárias obrigatórias que coloquem em risco a economia e também a saúde da população. O que aconteceu, Ana, lá em Inocência? Dois homens, um de 47 e outro de 60 anos, proprietário de alguns estabelecimentos comerciais lá em Inocência, foram prisos em flagrante, sendo que no primeiro, né, no primeiro mercado aí apreendeu-se cerca de 668 quilos de carne imprópria para o consumo. Já no segundo foi 35 quilos. A higiene, Ana Cristina, foi agravante aí para essa fiscalização porque se encontrou aí baratas, à luz do dia, passeando aí pelos alimentos. A carne descartada, né, foi descartada aí pelo IAGRO, né, e os comerciantes foram levados para a Delegacia aí de Inocência e também foram encaminhados aí para um juiz de custódia, já que para esse delito aí não há previsão de fiança, já que para esse delito, né, há previsão de fiança aí pelo delegado. Então, é o seguinte, ó, é um crime, né, choca aí a população aí de Inocência porque muitas pessoas compravam nesses estabelecimentos comerciais essa carne estagrada. Na hora que a vigilância chegou, na hora que o IAGRO chegou, juntamente com os policiais, notou-se que essa carne estava estragada, tinha baratas, já estava há um tempo aí essa carne, portanto, chama muita atenção, é perigoso, pode aí acabar intoxicando alguém, ou alguém pode acabar morrendo aí, né, após aí comer essa carne, só que a polícia estava de olho e conseguiu aí coibir essa prática, Ana. Tá certo, Albert, obrigada pela tua participação, já já você volta com mais informações direto das ruas da cidade, agora são seis horas e quarenta e dois minutos, seis e quarenta e dois. A gente muda de assunto agora para falar de saúde, gente, porque neste sábado acontecem todos os postos de saúde aqui de Três Lagoas, o mutirão, esse mutirão é voltado para as mulheres, viu, gente, fazer o preventivo. O Israel Espíndola tem as informações para a gente agora. E a procura por exames preventivos, principalmente com as mulheres aqui em Três Lagoas, está muito baixa. Diante desse cenário é que a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar amanhã, em todos os postos, um mutirão. Sobre este assunto eu converso agora com a Andréa Lima, que é coordenadora da saúde coletiva. Andréa, são números muito baixos que mostram que as mulheres não têm procurado pelo atendimento à saúde? Sim, exatamente. Então, pensando nisso, a gente pensou em buscar estratégia para tentar trazer esse público para dentro dessas unidades de saúde. Que exames serão oferecidos neste mutirão? Na verdade, nesse dia a gente vai estar oferecendo principalmente a coleta do preventivo, coleta de exames para testagens e doenças sexualmente transmissíveis e a gente também vai estar oferecendo a consulta de enfermagem e aferição de pressão, glicemia para toda a nossa população feminina. Agora, Andréa, são dados que os postos de saúde vão coletando e envia para o Ministério da Saúde. Explica para nós aí de onde que saiu esses dados. Apenas 24% das mulheres aqui em Três Lagoas buscam esse atendimento médio. Na verdade, durante a consulta de enfermagem, essa enfermeira lança um procedimento no nosso sistema de prontuário. Essas informações vão para a base de dados do Ministério da Saúde, onde a cada quatro meses sai o percentual, que no caso, ontem nós tivemos já um resultado de 24% de cobertura. Mas, na verdade, nós deveríamos estar com uma meta de 40%. Então, frente a isso, a gente já vai buscar essa estratégia de abrir, no caso, no sábado, com o objetivo de aumentar os nossos indicadores. O que que se atribui a essa baixa procura? Olha, a gente vê de uma forma geral, ano a ano, essa falta de procura por parte das mulheres. E aí, a gente também pensa pelo fato da população ter um convênio particular, mas a gente sabe que existe uma população percentual significativa que usa o SUS, mas que, infelizmente, não está procurando as unidades de saúde. E, além do mutirama, a gente, assim, tem a possibilidade dessa mulher fazer durante a semana também, que as unidades estão abertas de segunda a sexta-feira. Então, as unidades ainda não fecham também para o almoço, então não é uma justificativa para a mulher não procurar o serviço. Agora, Andréia, existe uma cultura de que a mulher sempre estava buscando o ginecologista, mas parece que está mudando também, tem um lado cultural da mulher que não procura mais tanto esse atendimento à saúde. Sim, a gente percebe, tipo, antigamente a gente via, até por parte das nossas mães, avós, essa orientação de procurar. Hoje a gente vê um quadro totalmente diferente, a gente tem que buscar várias estratégias para trazer essas mulheres, ou até mesmo utilizando o apoio do agente comunitário, né, que torna-se um elo entre a comunidade e a unidade de saúde para ir fazer busca ativa e sensibilizar essas mulheres para tentar entrar. A gente também está utilizando como apoio os profissionais médicos durante uma consulta de rotina normal delas. Ele já aborda, ó, você realizou o preventivo? Quando ela diz que não, ele já dá um encaminhamento, carimba, e a gente percebeu que com o apoio deles também, essas mulheres acabam se sentindo na obrigação de já agendar o seu preventivo. Bom, quais são os riscos para essa família, né, porque muitas delas já são casadas e têm filhos que não procuram aí esse atendimento médico? Os riscos vão desde uma doença sexualmente transmissível, né, e principalmente a questão do câncer do colo do outro, que o objetivo principal desse exame que elas devem estar procurando é o rastreamento do câncer, porque uma vez que ela realiza, tem um diagnóstico precoce, a gente consegue referenciar ela para especialidade e assim ela dá seguimento ao tratamento e uma vez, né, diagnosticando de forma precoce, ela consegue ter uma grande probabilidade de cura da doença. André, muito obrigado pela informação. Lembrando que o mutirão acontece neste sábado em todos os postos de saúde aqui de Três Lagoas, das 7 horas até o meio-dia. Com exceção dos postos de saúde do Nova Três Lagoas, Santo André e Arapuá, que terão um horário diferenciado. Volta aos estúdios. Obrigada, Israel, pela tua participação. Tá aí, né, gente? Então, neste final de semana, amanhã, sábado, tem mutirão. Importante as mulheres comparecerem a essas unidades de saúde, né, gente? Para fazer o preventivo, são exames importantes, viu, melhorada? Aproveita, né, às vezes, durante a semana, não tem tempo, essa correria danada. Então, amanhã, sábado, se você estiver de boa, procure uma unidade de saúde. 6h48 agora, 6h48, minutos. A gente fala agora sobre a questão de lixo, gente, porque não é de hoje que a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio, tem realizado, aí, campanhas e informado sobre a questão da conscientização quanto ao descarte regular de lixo e poluição visual no município. Atualmente, os fiscais da Secretaria do Meio Ambiente estão realizando, aí, vários trabalhos, né, de fiscalização, percorrendo as avenidas e têm encontrado muito descarte de resíduos e fixação de placas e cartazes nos canteiros centrais também. E, conforme a diretora da Secretaria do Meio Ambiente, a Maísa Costa, gente, despejar lixos aí nas ruas, galhadas, restos de construção, embalagens de mercadorias, além de colocar caçambas e estacionar veículos em cima do canteiro, é considerado crime, viu, gente, conforme o Código de Posturas aqui do município. É grande, segundo ela, a dificuldade de combater esta irregularidade e de identificar outro, porque, geralmente, o descarte, ele é feito em áreas com grande quantidade de moradores ou comércios. É muito importante que as pessoas estão cometendo aí essa infração, segundo ela, que essas pessoas sejam denunciadas. Ontem, inclusive, nós mostramos aqui o morador que estava colocando, jogando, né, esses materiais, galhas, em alguns locais das cidades. E, em relação às placas, faixas e cartazes aí de promoção, empresas e eventos, a Maísa destaca que a fixação desses produtos, né, desses objetos aí nos canteiros, também é proibida, viu, e passível de multa. Então, a Secretaria do Meio Ambiente tem reforçado, tem pedido para a população de Três Lagoas não colocar, não jogar lixo aí nas vias públicas, né? Ontem a gente mostrou aí, olha só, esse morador colocando, despejando, né, galhadas aí. E, segundo o morador que me mandou esta imagem, é lá próximo ao Ney, naquela região do Jardim das Violetas, lá pra cima, o morador estava jogando galhadas lá, né, podas de árvores. E é crime, tá, gente? Então, o denunciante deve indicar o endereço do autor, informar o nome, se souber, e, se possível, fotografar o flagrante e repassar para a Secretaria. O telefone pra denúncia, gente, é o 3929-1852. 3929-1852. E o WhatsApp, para enviar as fotos ou vídeo, é o 99-92-77-85-39. 9-92-77-85-39. Vamos todos, gente, colaborar com a limpeza da cidade, viu? É crime jogar lixo nas vias públicas. E por falar em crime também, Totó, aí eu te mandei um vídeo no Zap da Cultura, de uma moradora lá do Novo Oeste, que me enviou ontem um vídeo falando sobre queimadas. Eu quero agradecer aqui, inclusive, o Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, ele diz bom dia, Ana Cristina, bom dia a toda a equipe. Olha, Ana, os incêndios urbanos não param, e a guarnição de ontem teve muito trabalho. Olha só, gente, ontem, inclusive, esta moradora lá do Novo Oeste me enviou esse vídeo, colocaram fogo lá no terreno baldio, ao lado dos conjuntos habitacionais, um transtorno danado. E, segundo ela, ela, inclusive, ligou no Corpo de Bombeiros, mas o pessoal não compareceu. Mas é o que o Tenente Cândido está falando aqui, por conta da quantidade de incêndios em terrenos baldios. Ontem, segundo o Tenente Cândido, a guarnição teve muito trabalho, muitas ocorrências de queimadas urbanas, e acaba sobrando para o Corpo de Bombeiros. Bombeiros, olha essa situação, gente, no Novo Oeste, como você transita nesta rua, crianças ali brincando, isso faz um mal para a saúde, um mal, problemas respiratórios, você vê, a pessoa não consegue nem passar de bicicleta lá no local de tanta fumaça, e essa fumaça indo para os condomínios, então a gente pede para as pessoas não coloquem fogo nos terrenos baldios, gente, vamos colaborar. Período de seca, não está chovendo agora, aumenta-se os problemas respiratórios, Corpo de Bombeiros tem outras a fazeres também, salvar vidas, e às vezes acaba tendo que ficar apagando fogo dos terrenos baldios. Lamentável, né? 6h52 agora, 6h52min, a gente muda de assunto agora para falar sobre RG. Ontem, inclusive, teve uma ouvinte que mandou um recadinho para a gente aqui, falando que não estava conseguindo tirar a sua RG, o seu registro geral, e nós fomos atrás para saber como que está o funcionamento do setor que emite RG em Três Lagoas. Aqui em Três Lagoas, a gente já procura para solicitar a primeira via da carteira de identidade RG. É grande, por mês, gente, o núcleo atende cerca de 600 pessoas. Veja na reportagem que eu preparei para vocês. A obtenção da carteira de identidade RG emitida pelo Instituto de Identificação da Coordenadoria Geral de Perícia Sejuspe, de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, deve ser solicitada no prédio do ERP, na Avenida Capitão Olinto Massini, no bairro Jardim Primaveril. A chefe do Núcleo Regional de Identificação, Cristiane Rocha, explica como funciona para solicitar o documento. Então, funciona assim, a pessoa precisa agendar no site, ela vai escolher uma data e o horário que ela possa vir para fazer o atendimento de RG. No final desse agendamento, ela recebe no e-mail o protocolo que vai estar listado todos os documentos que ela precisa trazer no dia e horário que ela escolheu no site. A repartição funciona nos cinco dias úteis da semana e conforme a chefe do núcleo, somente mediante agendamento. Existem algumas exceções quando a pessoa não tem acesso e conhecimento para agendar pelo site. O atendimento do posto de identificação, ele funciona das oito da manhã às 17 horas, de segunda a sexta-feira, mas os atendimentos de agendamento é pelo horário que a pessoa escolheu no site. Então, ela não pode se atrasar, porque senão ela perde o agendamento. Por dia, 30 pessoas são atendidas no núcleo de identificação de Três Lagoas. O governo do estado tem previsão de contratar mais um profissional para dar conta da demanda. Atualmente, apenas dois funcionários atendem os moradores de Três Lagoas e de toda a região. A gente não atende só aqui, a gente atende também a cidade de Água Clara e Selvíria, além da região, que acaba vindo a população aqui do estado de São Paulo que tem documento no estado e acaba procurando a gente para poder fazer atualizações. Além da solicitação da primeira e segunda via, Cristiana explica em quais outras situações é preciso alterar o registro. Normalmente, quando a pessoa vai buscar algum tipo de financiamento ou entrar na faculdade e tem uma distância temporal do primeiro documento que ela fez. Então, se diz no direito comercial que a cada 10 anos a pessoa deveria atualizar o seu RG. Então, mais nesses casos que a pessoa vem buscar, ou também quando a pessoa casa e aí muda o nome, ela também vem buscar essa segunda via do RG. A aposentada Elizabeth Alves dos Santos foi uma que esteve no núcleo de identificação solicitando informações para conseguir a segunda via do documento. Ela perdeu todos os seus documentos e agora necessita com urgência da segunda via. Urgente, porque eu sou aposentada, senão vai cancelar minha aposentadoria. Para tirar a primeira via do registro, é de graça em Mato Grosso do Sul. Entretanto, para solicitar a segunda via... R$ 189,00. Eu acho muito caro, um absurdo, porque a gente tudo paga, né? O Estado de São Paulo, você vai tirar, é de graça. E aqui R$ 189,90. E além disso, se você esquece uma Xerox, eles mandam você sair daqui, lá para o centro, para tirar uma Xerox. Agora você paga R$ 189,00 e eles não podem nem tirar uma Xerox para a gente. Eu acho que isso é um pouco absurdo, né? Assim como o tapeceiro Josias Moretti, Catiana dos Santos, que recebe o benefício Auxílio Brasil, também teve que solicitar a segunda via, pois a agência bancária não aceitou o documento antigo. Ela também teve que desembolsar R$ 189,00. Eu vim para receber a minha identidade, que eu tinha feito no dia 3 do mês passado. Não, desse mês. E era para mim receber ela dia 18. Aí dia 18 eu vim e eles adiaram para o dia 25. Dentro de um mês você conseguiu tirar? Isso, antes dos 30 dias. Alguns moradores de Três Lagoas acabam optando por solicitar a segunda via em Andradina, no Estado de São Paulo, pois além de ser um processo mais rápido de ser feito no poupa-tempo da cidade vizinha, ainda pagam R$ 52,00, bem menos que em Três Lagoas. Então, aqui no Mato Grosso do Sul a primeira via é gratuita e na segunda via o valor é R$ 189,60 e aí é o valor referente a quatro fermes. Então, a cada mês a sal fermes muda e aí esse valor pode aumentar. Mato Grosso do Sul está entre os estados que ainda não emitem o novo RG. O governo federal deu aos estados que ainda não fazem esta emissão o prazo até novembro. A previsão de, no Mato Grosso do Sul, estar implantado o ERG a partir de agosto, no máximo setembro. Desse ano ainda? E isso desse ano. É, gente, o novo RG ainda não está disponível aqui em Mato Grosso do Sul, ainda não é emitido aqui no nosso estado. Agora, o valor, hein, Antônio Luiz? Vou te falar uma coisa, hein? Nossa! Você, inclusive... A minha antiga RG era do estado de São Paulo e eu peguei e fui até lá, né, uma distância tão pequena. Foi em Andradina. Isso, usei o poupa-tempo. Foi assim, coisa assim de duas horas, consegui fazer o documento e pagando apenas R$ 52,00, porque no meu caso era uma segunda via. E se eu quisesse, né, é que a gente, poxa vida, é uma questão de consciência. Eu poderia alegar que não teria condições de pagar esses R$ 52,00, assinaria um termo e sairia de graça. Olha só. Por que o estado de São Paulo consegue fazer isso e o nosso estado não consegue, né? Sempre que R$ 89,00 é muito caro, né, gente, o documento, solicitar a segunda via. Não necessariamente precisa ser totalmente gratuito, até que também as pessoas perdem documento com muita frequência e tal. Mas não é taxa simbólica aí para a pessoa, né? Ou disponibilizar na internet, não sei. E não é, inclusive, o novo RG lá já está sendo disponibilizado, o novo RG que você pode incorporar à sua identidade todos os outros documentos. Então, fica uma facilidade incrível. O Mato Grosso do Sul ainda não aderiu a esse novo RG, tem até o final do ano agora. Para poder começar a emitir esse novo registro, né? Tomara que diminua esse valor também, né? Verdade. R$ 189,00. Vou te falar uma coisa, hein? Muito caro. E precisa aumentar também o número de funcionários. São dois funcionários só atendendo ali, é complicado, viu, gente? Quero mandar um abraço, inclusive, para a Cristiane, né? A nossa entrevistada aí, a responsável, a chefe do núcleo, né? Ela diz que todos os dias acompanha o RCN Notícias. Obrigada, viu, Cristiane? Bom trabalho para vocês aí no núcleo e que vocês consigam mais funcionários para desafogar um pouquinho o trabalho de vocês. Porque a gente sabe, olha, 600 funcionários, é, 600 atendimentos por mês o núcleo atende, né? 30 pessoas por dia passando no núcleo aqui para solicitar a primeira via ou segunda via ou para fazer alguma alteração. Sete horas em ponto agora, sete em ponto. Vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, hospital auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, João Carrato, 1040. Estoque, materiais de construção. Capitão Olito Mancini, 3565. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCN, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Rio Era. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. RICN Notícias. RICN Notícias. O Gilson Botaro na sintonia. A Silvia Helena. A Lúcia Rosa. A Gislene Dourado. Ela está lá no Jardim Imperial. Ela está mandando um abraço para a mãe dela, a Eva Dourado. Para o padastro dela, o Cardoso. Eles que moram em Castilho, na Estância Cristina. Um abraço para todos vocês. Muito obrigada pela sintonia. A Rosana Batista. A professora Gedalva Tenório, também na audiência. O Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros. Muito obrigada. A Noemi Medeiros, sempre aqui com a gente, né, lindona? O Ribamar Leite. Ele diz, olha, bom final de semana para todos nós, amiga Ana. Aqui na capital do Macapá, ligadinho nas notícias no programa RCN Notícias. Obrigada, viu, Ribamar. O José Carlos, ele diz, bom dia, Ana Cristina. Eu moro no bairro Jupiá, e quando as pessoas chegam no aterro de Entulhos e Galhadas, aqui no Jupiá, eles jogam no mato, perto das rodovias, na entrada da ponte. Quando está fechado lá o aterro, segundo o José Carlos, as pessoas jogam, gente, as margens ali da Egídio Tomé, do lado de fora. É lamentável, né? Falta de consciência também, por parte de algumas pessoas. O Paulo César, ele diz, bom dia, sextou, graças a Deus. Não é, Paulo? Quem mais está aqui comigo? A Leila Silva, ela diz, bom dia, Ana Cristina. Eu tirei a minha RG em Andradina, sem burocracia nenhuma, foi muito rápido, e o ano que vem vou renovar a minha RG lá em Andradina. Vale a pena tirar lá. A Sônia Magda Inácio, ela diz, olha, é uma piada referente à taxa de retirada do RG. Os próprios atendentes do núcleo aconselham as pessoas a ir para Andradina para pagar bem mais barato. A diferença é gritante, cerca de 150%. Verdade, né, Sônia? É muito caro, gente. R$ 189,00 para você solicitar a segunda via do RG aqui em Mato Grosso do Sul. A Juseli de Sá também na audiência. Bom dia, viu, Josi? Muito obrigada pela participação de todos vocês. E fiquem à vontade. Pode interagir com a gente, pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. Agora são 7 horas e 6 minutos, 7 e 6. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora com mais informações para a gente do setor policial. Albert Silva, é com você. Pois é, Ana, setor policial movimentado nas últimas 24 horas aqui em Trasagôs, destacando aqui o trabalho da Getan, que ontem, durante o policiamento, visualizou em um motociclista numa Honda CG Titan 160 de cor vermelha. Esse motociclista estava realizando manobras perigosas, ou seja, Ana, estava empinando em via pública, viu? Estava empinando aí no cruzamento da rua Iovirumar Mancini, com a rua Paranaíba aqui em Trasagôs, colocando em risco a vida dele e em risco a vida de outras pessoas aí que estão na via. A polícia viu, viu? A polícia viu esse homem. O que aconteceu? De imediato, os policiais se aproximou aí desse homem. Ao ver a viatura da polícia, ele empreendeu fuga, não obedeceu a ordem de parada aí dos policiais, vindo a parar no cruzamento da Avenida Capitão Linto Mancini. Diante dos fatos, lógico, ele recebeu voz de prisão, a polícia fez a elaboração aí de notificações de trânsito, apreendeu aí a motocicleta e ele foi encaminhado para a delegacia de pronto atendimento comunitário, ficando à disposição da justiça. Tá aí, molecada não aprende, né? Quer empinar aí, ainda empina em frente da polícia e aí a situação fica complicada, viu? Motopresa, ele foi também para a delegacia, ficando à disposição da X, para ver se aprende, né? A não ficar fazendo isso, colocando não só a vida dele em risco, mas a vida de outras pessoas, né, Cristina? Tá certo, Albert. Obrigada, viu, pela tua participação. Sete horas e oito minutos, sete e oito. A gente fala agora sobre o aeroporto de Três Lagoas, porque o aeroporto Plínio Alarcón está recebendo investimentos, mas ainda assim, gente, passageiros cobram melhorias, como por exemplo, no estacionamento. O aeroporto Plínio Alarcón de Três Lagoas tem recebido algumas melhorias, como explica o supervisor do aeroporto, Flávio Tomé. Semana passada, né, a gente começou a funcionar a sala de embarque, né, com a ampliação que nós tínhamos executado no final do ano, aí faltava instalar os ar-condicionados, foram instalados, o insufilme, trocamos a posição do raio-x, da esteira, tudo certinho. Começou semana passada e é uma melhoria que causou muito conforto para os usuários que usam o nosso aeroporto. Pessoal, principalmente no voo regular, né, a gente tem um voo que cabe 70 pessoas e a gente tem uma sala que cabia 50. Agora nós temos cadeira para todos sentados, então isso é uma coisa bem interessante e o ar-condicionado também que não tinha. O engenheiro Rodrigo Fernando Silva cobra melhorias no estacionamento. Utilizo há mais de 5 anos e essa condição de estacionamento é muito prejudicial para nós. Pagamos caro, não é barato os voos internos daqui de Três Lagoas e temos uma condição de estacionamento muito ruim para nós, clientes e usuários desse aeroporto. Melhorou alguns acessos, mas o estacionamento sempre ficando para trás. As pedras atrapalham para carregar mal? Bastante, ainda mais eu que uso muito equipamento, três, quatro malas, é impossível acessar esse estacionamento nas condições que são. E para tentar trabalhar com o carrinho, sou obrigado a deixar o carrinho de bagagem no meio da estrada para poder manusear melhor. Você frequenta com qual rotina o aeroporto? Nada, pelo menos uma vez ao mês eu estou aqui, eu tenho um parceiro que trabalha junto comigo e a gente sofre do mesmo problema aqui nesse aeroporto. O engenheiro reclama ainda dos valores das passagens. Estou pagando aí, passagem comprando com um mês de antecedência, eu estou pagando na faixa de R$ 1.200 a R$ 1.500, o que eu pagava R$ 500, R$ 600, R$ 3, R$ 4 anos atrás. E de volta? E de volta. Campinas, Três Lagoas, Três Lagoas, Campinas. Flávio Tomé adiantou que existe previsão para a construção de um estacionamento em frente ao aeroporto. Tem previsão ainda para esse ano ser executado ainda, o estacionamento ali, quem vai executar vai ser a equipa própria da prefeitura, nós estamos com bastante demanda. O Osmar conversou comigo, com o prefeito, e falou que como choveu muito esse ano, todo mundo sabe, atrasou um pouco as obras que ele tinha. Então ele vai atacar agora nesse período um pouco essas obras, desafogando um pouco, a previsão é poder fazer esse estacionamento ali em frente do aeroporto. A pista de pouso e decolagem também está recebendo melhorias. A gente contratou, fizemos a sondagem da pista, vimos a capacidade de carga que ela tem para receber, constatamos algumas deficiências, estamos fazendo um pequeno tapa-buraco nos pontos que eram necessários. Nosso aeroporto tem ficado fechado de sexta-feira, uma hora da tarde, até a segunda, às seis da manhã. São aeronaves quatro finais de semana seguidos, já foram três, esse próximo agora. Nós ainda não vamos terminar o serviço, ainda não vamos dar uma folga esses próximos finais de semana, porque vem feriado, aniversário da cidade, tem leilão na cidade, tem alguns eventos, shows. Então o pessoal pediu para nós, nós vamos pular esse mês de junho, e em mês de julho a gente retorna, fazendo essas melhorias na pista. O aeroporto municipal de Três Lagoas opera com voos comerciais de segunda a sexta-feira, diariamente é um voo da companhia aérea Azul. E o aeroporto da cidade está sempre assim, bem movimentado. Segundo o Flávio, o aeroporto de Três Lagoas pode receber voos noturnos normalmente. Pode, normal, a gente recebe constantemente voos, qualquer horário do dia, da noite chega avião aqui, a pista é iluminada, tem o equipamento que precisa, tem tudo certinho, isso não tem problema nenhum. E como que está a negociação para mais uma empresa? Tem previsão ou não? Ana, ainda não, é uma negociação, como eu disse outras vezes, passa pelo governo do estado. O governo do estado tem que fazer essa negociação, mostrar e vender o estado para essas outras empresas e mostrar quais são, o porquê ter outros voos. Então é uma negociação que as empresas fazem muito mais governo do estado do que a gente localmente. É, até então, né gente, o aeroporto de Três Lagoas recebendo melhorias, né, a cada dia que passa vai se melhorando, mas ainda, segundo os passageiros, é preciso melhorar a questão do estacionamento ali na frente. E segundo o Flávio Tomé, a prefeitura já tem um projeto para a construção de um estacionamento adequado ali em frente ao aeroporto, que hoje está cheio de pedra ali e acaba atrapalhando as pessoas que estão com a sua bagagem, com as suas malas. 7h13 agora, 7h13min. Olha gente, com o objetivo de aquecer o inverno de quem mais precisa, a campanha Seu Abraço Aquece encerrou na tarde de ontem, com 127 mil casacos e cobertores arrecadados aqui no estado. As doações foram arrecadadas por servidores estaduais e entidades e serão destinadas a 218 instituições de Mato Grosso do Sul. Para a secretária de administração, a Ana Nardes, como o próprio nome já diz, a campanha cumpriu com o objetivo de aquecer o coração dos servidores e incentivar a doação. Ela disse que foi uma campanha que já trazia nome, o abraço, trazendo a possibilidade de avaliar quem mais precisa ao realizar o ato de doar e ela acha que isso incentivou as pessoas a doarem. Na ocasião, o governador do estado, Eduardo Riedel, ele destacou a importância de campanhas como essa na promoção da solidariedade. Ele disse que não existe sociedade que é digna de receber esses investimentos, esses agasalhos. O governador também antecipou que, além da campanha, 100 mil cobertores serão doados ao estado. As doações serão divididas proporcionalmente entre os 79 municípios do estado. Então, o Mato Grosso do Sul arrecadou mais de 100 itens de inverno e o governo vai fazer essa distribuição com cobertores para os municípios. E é importante que esses cobertores, esses agasalhos, cheguem aos municípios antes do período de inverno, né, gente? Antes do período de frio que logo começa. Semana que vem já tem previsão de friozinho aqui para Mato Grosso do Sul. 7h15 agora, 7h15min. A gente fala agora de finanças, viu, gente? Porque a Secretaria Municipal de Finanças e Controle apresentou ontem as diretrizes objetivando metas para a administração municipal de Três Lagoas para o próximo ano. Então, ontem aconteceu uma audiência pública para a apresentação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o próximo ano. Eu conversei com o diretor da Secretaria de Finanças, o Reinaldo Anjos, que falou a respeito desta audiência pública. Hoje nós tivemos uma participação efetiva, tivermos movimentos sociais, além de movimentos sociais, tivemos aí a presença de vereadores e outras autoridades. Ela foi bem proveitosa. Falamos sobre a questão da elaboração em si, onde foi feito todo um planejamento entre os técnicos da Prefeitura, onde quantificamos a projeção de valores e chegamos a um número, no nosso orçamento projetado para 2024, é de 1 bilhão, 215 milhões. Esse valor vai ser distribuído no orçamento agora, que iremos apresentar em outubro. E da LDO em si, foram discutidas as metas que cada secretaria elaborou. E essas metas vão servir para que possam desenvolver serviços nesses diversos departamentos, dentro da estrutura de cada secretaria. A audiência é um dos passos para a elaboração do orçamento. Sim, ela é a base. Nela, o que a gente faz? Nós reunimos, através dos secretários, quais são aquelas necessidades que cada secretaria tem e que elas vão atender no ano de 2024. Com base nessas informações, vai ser quantificado e colocado números que serão gastos para atender essas necessidades, de acordo com a arrecadação do município. A gente pode dizer que o orçamento, ele será elaborado com a participação da comunidade? Será um orçamento participativo? Sim, nós vamos fazer também uma enquete para que a população possa priorizar o gasto de algumas ações. Para você ter uma ideia, em 2023, nós tivemos uma participação na nossa enquete de pouco mais de 200 pessoas. Nessa enquete que nós fizemos agora, foram 650 pessoas. Então, a gente achou que atingiu uma maior gama de pessoas podendo opinar realmente, participar dessas ações que são desenvolvidas dentro do serviço público. Geralmente, o que a população tem colocado, tem pleiteado, vocês têm inserido no orçamento? Sim, nós procuramos priorizar de acordo com as opções que são feitas e são assinaladas dentro das enquetes. E nós fazemos a medição também, através da Secretaria de Governo, posteriormente, ela faz a medição das metas que são propostas e depois dos serviços que são executados para atingir essas metas. Então, é todo um conjunto de planejamento que depois ele é medido e avaliado para ver quantos por cento a gente conseguiu atingir. E, ultimamente, nós fazemos quase 100% daquilo que nós planejamos. E as pastas que vão receber mais recursos para o ano que vem, quais são? Olha, como sempre, a gente distribui de acordo com a questão de índice legal. Nós temos a educação, saúde. A educação a gente tem sempre como base 25% do orçamento. A gente tem que atender a educação porque é uma questão constitucional. A gente tem a saúde ali, que a gente trabalha com a média de 20% a 27% do orçamento. E o demais a gente distribui entre as outras secretarias, de acordo com o fluxo das atividades de cada uma. Bom, então, para o ano que vem, o orçamento prevê uma arrecadação de mais de 1 bilhão e 200 mil. Lembrando que, nesse ano, o Três Lagos já superou a casa do 1 bilhão de reais, já ultrapassou, né? Sim, para esse ano, o orçamento previsto, o ano passado nós tínhamos uma previsão de 900 milhões, chegamos a 1 bilhão e 13. Este ano, o orçamento ficou um pouco defasado, porque a gente preveu 1 bilhão e 14. Achamos que nós vamos chegar entre 1 bilhão e 50, porém, 1 bilhão e 100. E, com isso, a gente tem uma visão que nós podemos atender mais serviços e oferecer essa oportunidade que a população possa priorizar aquilo que acha mais necessário. E quais são os governos, as esferas que têm mais contribuído com receitas para o município, para esse orçamento? Olha, nós temos aí a nossa arrecadação, hoje, ela gira em torno de 33% do valor que gira de arrecadação do município. E depois nós temos aí o governo do estado e, por último, o governo federal. É, a gente está aí, então, né? A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, que prevê uma arrecadação de mais de 1 bilhão e 200 mil reais. E é o primeiro passo para a elaboração do orçamento. No orçamento é que vai conter quais passas vão receber o maior recurso, a maior fatia desse montante arrecadado aqui em Três Lagoas. Inclusive, gente, falando aí em prestação de contas, audiência pública, a Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria de Finanças, ela vai realizar na próxima segunda-feira uma audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2023 para apresentação e discussão junto à população. O evento vai acontecer no plenarinho da Câmara Municipal de Três Lagoas a partir das 8 horas e é aberta a toda a população. A audiência é uma oportunidade do munícipe Três Lagoense esclarecer dúvidas referentes às informações da execução orçamentária, entre outros assuntos relacionados ao orçamento municipal, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, na próxima segunda-feira, tem audiência pública para prestação de contas do último quadrimestre do ano passado, né? Então, ali será apresentado quanto que o município arrecadou no último quadrimestre, assim como no ano de 2023, de um modo geral. Mas a gente já sabe, a gente até divulgou, de acordo com dados do portal da transparência do município, que Três Lagoas arrecadou mais de um bilhão de reais em 2022. 7h21 agora, 7h21min, e a Vilma Nery, a nossa ouvinte aqui do bairro Vila Nova, ela está reclamando da falta de medicamentos nos postos de saúde. A Vilma mandou um áudio aí pra gente, vamos ouvi-lo. Oi, Ana, bom dia. Tudo bem com você? Boa, Ana. Eu quero que você, sempre você dá anúncio aí, agora mesmo fazendo a propaganda aí, pras pessoas que têm, no sábado passado teve negócio de coisa aqui no postinho meu aqui, o Miguel Nune, agora até ouvi falar que tem de novo, né, pra saúde. Mas está faltando remédio da saúde, principalmente um remédio que as pessoas não podem ficar, que nem o remédio da diabetes. Fui pegar meus medicamentos da pressão, está faltando remédio da diabetes. E eu fui ao médico, ele passou neprazol, por causa dos medicamentos que eu estava tomando pra, que eu estava com dor de garganta, infecção de garganta. Não tinha o neprazol, não sei se já chegou. Aí fui pegar, dia 23, fui pegar meu remédio da pressão, estava faltando o da diabetes. Falou que era pra mim comprar. Se é um remédio que o governo tem que dar pra pessoa, né, Ana, a obrigação é eles pegarem antes de faltar pro paciente. Aí depois eles querem que o paciente vai no postinho, nos dias que tem campanha, e esse lado, que eles podiam não deixar faltar, eles estão deixando. Tá bom? E se você puder ajudar aí, você dá uma força aí. Tá certo, Vilma. Muito obrigada, viu, pela tua participação. Nós vamos entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde pra saber o porquê que está faltando medicamentos nos postos de saúde, viu, Vilma? Principalmente medicamentos de diabetes, né, gente? Quem tem diabetes, ele precisa tomar o medicamento todos os dias. São medicamentos aí controlados, né? As pessoas não podem ficar sem essa medicação. Então a gente vai procurar saber o porquê que está faltando esses medicamentos nos postos de saúde. Obrigada, viu, minha querida, pela tua participação. 7h23, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metal Credit A cooperativa financeira que cresce junto com você RCN Notícias A cooperativa de crédito Cicobi Metal Credit é a mais nova parceira do RCN Aqui você é dono Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial Consulte as regras Temos as menores taxas da região Nosso atendimento é diferenciado E muito mais Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar Rua Doutor Munir Tomé 764 Sala 2 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olito Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O Cartão Auxiliadores do Bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 Ou WhatsApp 21 05 3500 Agora às 7 horas e 25 minutos você está acompanhando o RCN Notícias E eu quero falar para você de uma empresa que está aí há mais de 20 anos Há 24 anos aí realizando sonhos Sempre trazendo as melhores soluções Sempre trazendo qualidade, beleza, estilo para a sua construção Tem um atendimento personalizado Tem produtos inteligentes e exclusivos Para o seu melhor conforto e segurança Eu estou falando da Vidrobox Vidrobox fica na João Carrato 1040 E o telefone é o 3521 4042 Vidrobox é para quem leva a qualidade a sério Ana? 7h26 agora, 7h26min Já já a gente vai conversar ao vivo aqui com a vereadora Charlene Já está aqui no nosso estúdio A gente vai falar de um assunto importante Que é a questão da segurança nas escolas Mas antes nós vamos ao vivo com o Albert Silva Porque o Albert chega agora com as oportunidades de emprego Para esta sexta-feira da Casa do Trabalhador Albert, quantas vagas para hoje? Oi Ana, bom dia mais uma vez São 59 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho Portanto, dá um pulinho na Casa do Trabalhador Na rua Munir Tomé, número 86, no centro, aqui em Transagôs Tem um telefone para você tirar todas as suas dúvidas Que é o 3929-1938 Então eu vou listar para você algumas oportunidades Atendente de padaria, 4 vagas Auxiliar na linha de produção, 4 vagas também Auxiliar de mecânico, 4 oportunidades Auxiliar de torneiro mecânico são 2 Chapiro, 1 Tem cozinheiro geral, 4 vagas Mecânico eletricista de automóveis Operador de caixa Você que é operador ou operadora de caixa São 7 oportunidades Dá um pulinho lá Pintura industrial são 2 Repositor em supermercados são 6 Soldador, 2 vagas E supervisor comercial, 1 vaga Então dá um pulinho na rua Munir Tomé, número 86, no centro Lá é aberto todos os dias, das 7 até as 5 horas da tarde Não fecha para almoço E tem um aplicativo da Fontrab Que é o MS Contrata Mais E aí você vai ver as vagas não só para Translagoas Mas também várias vagas para vários municípios também Aqui do estado do Mato Grosso do Sul É só você baixar lá o aplicativo MS Contrata Mais Então Ana, a gente fecha essa sexta-feira Com 59 oportunidades de trabalho aqui para o nosso município Bom fim de semana a todos Obrigada Albert, para você também 7h28 agora 7h28 agora em pouco nós falamos sobre a questão de medicamentos Viu o Maneri reclamando da falta de medicamentos nos postos de saúde E a Maria Nenê, ela diz Olha Ana, está complicado Porque a gente tem que esperar para fazer uma ressonância há um ano Maria também reclamando aí da saúde aqui em Três Lagos O Diego também, ele diz Olha, falando em remédio, está faltando sim Ontem eu fui no posto com a minha filha pegar 3 antibióticos para gripe Não tem remédio, está difícil no posto de saúde do Parque São Carlos Obrigada, viu Diego, pela tua participação A gente vai entrar em contato com a Secretaria de Saúde Para saber o porquê da falta desses medicamentos nas unidades de saúde 7h29, mas agora nós vamos falando de uma audiência pública Que aconteceu nesta semana para se debater a questão de segurança nas escolas Autora desta audiência pública, né A organizadora foi a vereadora Charlene Bortoleta É a nossa entrevistada do dia Para a gente falar destes e outros assuntos Vereadora, bom dia, seja bem-vinda ao RCN Notícias Bom dia, Ana, bom dia a todos Com muita felicidade que eu estou aqui hoje para falar de um assunto tão importante, né Exato Por que da realização dessa audiência pública, da ideia, vereadora? Com tudo o que aconteceu, né Com o pânico, o medo que se instalou no Brasil, né A gente precisava fazer essa audiência, a gente precisava ouvir Eu falo assim, né, a gente tem que escutar todo mundo Então o que aconteceu lá em Blumenau, a gente via isso aí muito longe Via essas coisas acontecendo nos Estados Unidos Era uma coisa muito distante que chegou até nós E chegou perto, né Então quando aconteceu aqui no Brasil, a gente se chocou Todo mundo ficou em pânico Eu como mãe fiquei em pânico, né De levar os filhos para a escola Eu tive muitas mães mandando mensagem Charlene, não quero levar meu filho Todo mundo com medo E aí começou aquela correria O que fazer, né Todo mundo quer segurança Quero segurança Mas e aí? Colocar um policial na porta das escolas Vai resolver? Então a audiência pública foi para saber Que não é só isso, né Que o buraco está muito mais embaixo E são coisas simples, Ana São coisas simples Lá foi maravilhoso Os palestrantes Chamei palestrantes só daqui da cidade Eles arrasaram lá A Sônia, diretora da escola, foi A Cíntia foi Foi o Olavo Foi o Giovanni, que é o professor Falou da inteligência emocional O Sidney, psicólogo Os adolescentes foram Eu tenho que agradecer muito A Beth Zanoni Que levou os alunos da FUNLEC Então essa audiência Era, né É também para os adolescentes Para os pais Para todos nós Era muito importante falar Segurança nas escolas Na era digital Por que que está acontecendo Tudo que a gente está vendo Então lá foi falado E a gente escutou muita coisa Que se perdeu Antigamente Nós, né Na minha época Eu não tinha celular Então a gente sentava muito ali Com os pais Os avós Tomava café junto Almoçava junto Jantava Assistia televisão Todo mundo na sala Então tinha aquelas rodas de conversa Todo mundo ficava perto Escutando alguém Falando as histórias E tudo isso se perdeu Hoje em casa Um come no quarto Um come na sala Pai fala com o filho Pelo celular Então essa convivência Se perdeu Então E isso, gente É uma coisa que a gente Precisa resgatar Precisa ter limites A gente não sabe O que acontece Porque a internet Se ela fosse Um ambiente saudável Tudo bem Mas ela não é Um ambiente saudável O que que eles estão Aprendendo ali Então hoje Está se formando Muito grupos De WhatsApp Que pai e mãe Eu falo Vocês precisam ter acesso Ao celular dos filhos De vocês Vocês precisam ver O que está acontecendo Por causa do bullying Isso acontece muito Na mãe Deu um depoimento lá Quase chorando Falou que tiraram Uma foto da filha dela E colocaram Fizeram um Twitter E as palavras O xingamento Ali pra filha dela O que que é isso, gente? O que que a gente Está vivendo? Então é isso Que a gente precisa discutir A gente precisa conversar Com os nossos filhos Senta com eles Vê também Prestar atenção Se ele está quieto O que que está acontecendo Com esse adolescente Com essa criança Porque criança Hoje já nasce Com o celular na mão Então a gente precisa ver Qual é o conteúdo Que eles estão vendo Porque não adianta nada Ana Eu chegar na minha casa E eu ensinar Para o meu filho Tudo que é bom E a internet Está mostrando Tudo que é ruim Os amigos também Tiram muito sarro Porque tem um aplicativo Que o pai e a mãe Podem colocar Ali no seu lar Para estar vigiando O que que o filho Está fazendo Mas chega na escola Os coleguinhas Tiram sarro Ai você não tem Sua mãe fica te vigiando Você não tem controle Da sua vida Eles sofrem bullying Até por isso Então E a gente está vendo Esses grupos Eles estão crescendo Esses grupos Neonazistas Sobre o racismo Sobre o LGBT A gente está vendo Muitos ataques Que antes A gente não via Dessa maneira Nessa proporção Nessa crueldade Que está acontecendo hoje Então A audiência pública Foi para a gente Conversar Ali para os adolescentes Escutarem tudo aquilo Que precisa ter limite Que precisa ter cuidado Que não é fácil Depois que foi para a rede Ali você não tem mais controle Tem ameaça Tem pedofilia Tem muito O que que o ministro Do Direitos humanos falou Precisamos quebrar Os tabus Precisamos conversar Antigamente Não existia abuso sexual Existia Existe até hoje Mas a gente não conversava Isso também Com nossos filhos Então Hoje A gente precisa Quebrar os tabus E a gente precisa Conversar Prestar mais atenção Nessa pessoinha Que a gente está criando Que está ali dentro De casa Se a gente não Prestar atenção Nos nossos filhos Quem está dando atenção Para ele É a internet Hoje Tem uns vídeos Porque hoje Tudo é like Tudo é curtida Eles querem colocar Alguma coisa Para que os amiguinhos Tudo Vai lá e curtam As publicações deles E acontece o que? O que que a gente está vendo? Hoje tem Eles estão ensinando As crianças A Fazem um grupo Um desafio Ana Olha só o que acontece Eles lançam um desafio Para você estar no grupo Você tem que fazer algo O que que é isso? Eles querem que você Se mutile Eles querem que você Tire uma foto Que não seja legal Né? Eles querem que você Pegue um animal E que faça crueldade Com esse animal Ou que bata Num aluno Num amigo Ali Né? Que faça alguma coisa Para você Estar no grupo Então são os desafios Que eles lançam Tudo isso Na internet Então a gente Precisa monitorar Porque eu falo Gente Eu sou de uma época Que não existia isso Hoje O meu filho De 13 anos Ele sabe mexer Muito mais Que eu Então essa garotada Eles são muito espertos Até criancinha Sabe mexer no celular É melhor que nós Pais A gente precisa até Aprender Porque eles criam Uns aplicativos Que escondem E a gente Não sabe disso Então a gente tem que Fazer até um curso Para poder saber O que que eles estão Olhando na internet O que que eles estão Aprendendo Ou seja Vereador Entende que essa questão Dos problemas Que vem ocorrendo Nas escolas Não é só Responsabilidade da escola A questão de segurança Vai além disso E os pais Precisam estar atentos A educação Ao comportamento Dos seus filhos Isso que eu falo O buraco É muito mais embaixo A escola tem que Ensinar Quem educa São os pais Ninguém se fala De professor também E olha só O que está acontecendo Com os professores Quando se coloca Ali a proteção Para os alunos Se esquece Que professor Que o aluno Quando eles Tem que olhar As mochilas também Ai hoje O professor Foi lá E deu uma nota Que o aluno Não gostou Ele se acha Não direito Tirar a vida De um professor Cadê a segurança Dos professores também Dos diretores Dos funcionários Da escola Então tudo isso Tem que se falar Tem que Tem que chegar Até a raiz Do problema Não é só Colocar ali Um policial Um segurança Ali Não Porque hoje Você não pode nem Tocar no aluno O ensino mudou tanto Porque antigamente Eu lembro que a gente Respeitava o professor Como a gente Respeitava um pai E mãe Né Deus me livre De responder um professor Que se chegasse em casa Minha mãe ficava doida Comigo Hoje não Hoje os pais Se o professor Fala um A Para um aluno O pai vai lá E xinga a professora Não tem respeito Com os profissionais Se inverteu tudo Tudo que a gente aprendeu Tudo que era Se perdeu nisso Então tem que tomar Muito cuidado Se um aluno Faz alguma coisa E aí o professor Vai separar Ele é punido O professor hoje Não sabe nem como Trabalhar com isso Ele não tem autoridade Mais Então O que acontece Se quando O aluno Vai lá e desrespeita O professor E o pai apoia O que ele acha Ele acha que ele está certo Que ele pode ir lá E falar as coisas Para uma professora Pode xingar Pode maltratar ela E até no final A gente viu Até assassinar Um profissional desse Então tudo isso Está acontecendo Tudo isso Tem que ser conversado Então na audiência Ontem A gente conversou muito As crianças Queriam falar muito Os adolescentes Eles estão precisando Falar Os depoimentos deles Eu me emocionei Eu vi Tem muito problema Dentro de casa Exato E o que vocês esperam agora? Qual o próximo passo? Vocês pretendem realizar Outros eventos? Todo mundo Pediu uma segunda audiência Eles querem mais tempo Olha E os adolescentes Eles que estavam lá Que geralmente É os que não prestam atenção Eles gostaram muito Aplaudiu Quando eu falei Que vai ter uma segunda audiência Então a gente Já fez uma conclusão Vamos fazer projetos De leis Vamos levar O ofício Aonde Que a gente precisa levar E tirar uma outra Conclusão Com mais alunos Agora eu também quero alunos Da escola pública Eu tentei Levar a escola Estadual Para lá Mas não consegui E eu quero chegar Nesses alunos De escola pública Municipal Estadual Ontem só foi particular Porque foi a única Também que eu consegui E agradeço muito A diretora Por ter levado Os alunos Então na segunda A audiência pública Eu quero os pais Lá também Eu quero os pais Eu preciso que os pais Escutem Ouçam os professores Porque ali O que eu quis? Eu quero o diretor Eu quero o professor Eu quero as pessoas Que estão perto Desses alunos E eles são Eles ficam no meio De um lado tem Ali o aluno Tem o professor E tem o pai Ele fica no meio De tudo isso Então ele aponta É ele que olha Para o aluno E vê ele não está bem É ele que está No dia a dia Que passa mais tempo Com os nossos filhos São os professores Então a gente também Tem que escutar Ali Professor Aluno Pais Mães Diretores Psicólogos Todo mundo E vamos fazer Uma segunda audiência Porque foi um sucesso Foi muito bom Escutar Cada pessoa Que está no dia a dia Com esses alunos Pois é É um assunto importante Que realmente As autoridades Precisam se atentar Para isso Para a gente evitar Mais tragédias Como a gente já viu Nas escolas São 7h41 Vereador Eu só vou fazer um intervalo Na sequência Eu vou aproveitar Que a senhora está aqui Porque a senhora É defensora da causa animal A gente vai falar Um pouquinho mais Sobre os animais Aqui de Três Lagoas Intervalinha rápida A gente já volta Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado Com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce Junto com você RCN Notícias Tu vai continuar Gastando Sola de sapato Por aí? Só anda a pé Quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé Quem quer Do grupo RCN De comunicação Em parceria com a Gambarato Bike Shop Vão sortear Seis bicicletas elétricas Além de 10 mil reais Em dinheiro vivo Pra participar é muito simples Passe nas empresas participantes Preencha seu cupom virtual E pronto Já tá concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais E na última sexta-feira do mês O sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica Especializada Postos BR, Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Beef Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas É o grupo RCN Yeah, yeah, yeah Vidro Box Há 23 anos Realizando sonhos Com as melhores soluções Levando qualidade Beleza e estilo Para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes E exclusivos Para o seu melhor Conforto e segurança Guarda corpo Em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Mucharabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Chegou em Três Lagoas Um novo conceito De cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda a estrutura Do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços e produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone 2105 3501 Ou WhatsApp 2105 3500 Construir Construir é mais que vender Os produtos da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente A cooperativa de crédito Cicope Metalcred É a mais nova parceira Do RCN Aqui você é dono Conheça a sua melhor opção Financeira da região E saiba alguns motivos Para fazer parte Somos a única cooperativa Com 10 dias Sem juros No cheque especial Consulte as regras Temos as menores taxas Da região Nosso atendimento É diferenciado E muito mais Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar Rua Dr. Munir Tomazão Tomé 764 Sala 2 RICN Notícias 7h45 Agora 7h45 Vamos ao vivo Agora para a capital Para Campo Grande Vamos com a participação Do Matheus Adriano Que tem informações Para a gente Direto da CBN Campo Grande Bom dia Matheus Quais são as informações Hoje? Bom dia Ana Bom dia Bom dia a toda a nossa audiência O último dia 18 Foi o dia nacional Do combate ao abuso E exploração sexual De crianças e adolescentes Que vai começar daqui a pouco Às 8 da manhã O evento online Para discutir A rede de atendimento A essas crianças e adolescentes Que são vítimas De abuso E exploração sexual Esse evento Vai discutir as ações De prevenção Incentivando as denúncias E os encaminhamentos Aos órgãos responsáveis Aos órgãos competentes Nesses casos Que envolvem as crianças E os adolescentes O público-alvo desse evento Que vai ter transmissão No YouTube São profissionais Da política de assistência social Dos 79 municípios Aqui do Estado Além de conselheiros tutelares Membros de conselhos Como o Conselho Estadual E o Conselho Municipal De Direito da Criança E o Adolescente Conselhos de Assistência Social E demais interessados Nessas temáticas Haverá entrega De certificados Para quem se inscrever No site Cursos.ms.gov.br Barra Escolas Suas E a gente lembra Que o Disque 100 É uma ferramenta Muito importante De denúncia Que funciona diariamente 24 horas por dia Esse serviço Também recebe denúncias Via WhatsApp No número 619-9656-5008 619-9656-5008 Eu volto com você, Ana Obrigada, Matheus Pela tua participação 7h46 7h46min E muita gente ainda Reclamando sobre essa questão Da falta de medicamentos A gente falou agora Há pouco Eu quero agradecer A Secretária de Saúde A Elaine Fúrio Que está sempre na sintonia E ela já me mandou Um recadinho aqui Dizendo que A Secretaria de Saúde Está com dificuldades Para comprar alguns medicamentos Mas ela disse que estaria Verificando caso a caso Para nos dar uma resposta Então na semana que vem A gente vai trazer aqui Mais informações Sobre essa questão Da falta de medicamentos Aqui em Três Lagos Mas a Secretaria de Saúde Já está a par Obrigada, viu, Elaine E pelo seu retorno 7h47min 7h47min Gente, e o número De animais domésticos Abandonados No campus Da Universidade Federal De Mato Grosso do Sul Campus de Três Lagos É alto Tanto que Os docentes e servidores Da unidade Do Campus 2 Tiveram que formar Uma comissão Para alimentar Os cães e gatos A reportagem É do Israel Espíndola Quem transita Pelo campus 2 Da Universidade Federal De Mato Grosso do Sul Em Três Lagos Já está acostumado Em dividir o espaço Com eles São gatos e cachorros Que foram abandonados No campus da universidade A população De animais abandonados É grande Tanto é que Foi preciso criar Uma comissão Para cuidar Desses bichos Como explica A professora De enfermagem Hilda Stefani No ano de 2022 A direção Criou uma comissão Para o manejo Do bem-estar Dos animais Domésticos Aqui do campus Porque há muitos anos Nós já vimos Cuidando desses animais Foram animais Inicialmente abandonados Aqui E nós Alguns professores Alguns técnicos De laboratório E técnicos administrativos Começaram a cuidar Mas de uma forma Assim Não oficial Não institucionalizada Então castrávamos Alimentá-los Hidratávamos E aí O trabalho Dessa comissão Criada em 2022 Resultou Na criação De um projeto De extensão Denominado Manejo para o bem-estar De animais domésticos Em ambiente universitário A professora Ailda explica Que atualmente 35 pessoas Participam Do projeto De extensão Elas são Divididas em equipes E cada uma Responsável Por um serviço Que busca levar O bem-estar Aos animais Então nós temos A equipe Da alimentação E hidratação Que cuida Da higiene Troca água Todos os dias Dos bebedouros Para que não haja Criação de mosquitos Que possam transmitir Doenças Nós temos A comissão A equipe De saúde Que cuida Da vacinação De levar para o veterinário Se for necessário Nós temos A comissão De estimativa E castração Temos uma equipe De educação Ambiental E de incentivo A adoção Responsável E temos a equipe De captação De recursos A população De felinos Aqui no campus Da Universidade Federal De Mato Grosso do Sul Já chegou a ser 50 Atualmente São 40 gatos E 3 cachorros O que não diminuiu São as despesas Por mês São gastos Mais de 2 mil reais A coordenadora explica Que o projeto Conseguiu um meio legal Para a captação De recursos Para o manejo Desses animais Captar recursos Ainda não é muito Simples Principalmente porque Aqui é uma instituição Federal E nós temos que tomar Cuidado com a legalização Disso Mas agora Nós já encontramos Um meio legal De conseguir receber Até dinheiro Recebemos ração Também Ontem mesmo Nós ganhamos ração Mas também Agora vamos ter Uma forma de receber Em dinheiro E claro Prestando contas Com livro caixa Tudo Então hoje Nós temos em torno De 40 gatos E 3 cachorros Nos corredores Do campus Facilmente Você encontrará Um espaço Dedicado aos animais Ração Água E até uma cama Para eles Gatos e cachorros Que foram abandonados Por seus donos Por outro lado Os animais domésticos Encontraram O campus Da Universidade Federal De Três Lagos O lar Onde recebem Muito mais Que alimentação Carinho E cuidado Os acadêmicos Que logo ingressam A universidade Até gostam De ver os bichinhos Transitando pelos corredores A acadêmica Do curso de direito Lavinia Explica Que a presença Do bichinho Acaba fazendo bem Para os estudantes Olha, sinceramente Eu acho que De alguma forma Eles ajudam Nosso bem-estar Porque Até animais Na faculdade Faz bem Para a gente É uma forma De ter mais Harmonia Entre os estudantes Os animais De estimação Acabam tocando No coração Das pessoas A acadêmica Laysa Se sente sensibilizada Com a causa E será mais uma Para atuar Na arrecadação E doações Para os bichinhos Já Eu Nossa, eu queria muito Um gato Só que Agora Não tem como Mas eu sempre vejo Aqui os gatinhos Eu brinco com eles Alguma coisa assim Mas eu acho bem importante Eu escutei ela falando Sobre a doação Porque realmente Agora Está fazendo mais frio Aqui, né Então Sempre vê eles por aqui Eles Embaixo dos bancos Alguma coisa assim E este convívio Entre acadêmicos E os animais Não é uma exclusividade Do campus De Três Lagoas De acordo com a professora Ailda Outras instituições De ensino superior Também tem projetos Semelhantes a esse Que está sendo executado Na cidade Ela explica Que o projeto Não é para receber Animais abandonados Eu já estava achando Que isso é muito Mas em outras universidades Por exemplo Em Fortaleza Tem um projeto desse Eles tem 60 cachorros E um bosque Que as cachorras Ficam parindo No bosque Então não tem Os nossos Já estão todos Castrados Uma preocupação Nossa É que a comunidade Pense que aqui É para receber animais E não é Eu gostaria De aproveitar O espaço Para esclarecer Nós não recebemos Animais Então não é Para pegar o animal Abandonado na rua E trazer para cá Aí existem outros serviços A zoonose As protetoras Que também São sobrecarregadas A gente sabe Aqui esse projeto É para cuidar Dos que estão aqui Complicado né gente Sobrando até Para o FMS Tomar conta De animais abandonados E a vereadora Charlene Bortoleta É uma das defensoras Da causa animal Em Três Lagoas Vereadora Como que a senhora Analisa toda essa situação Os animais abandonados Aqui em Três Lagoas Primeiramente né É Fiquei muito feliz ali Com a iniciativa Da UFMS Porque eles estão Fazendo tudo certinho Né Eles não estão Só alimentando Eles estão castrando Eles estão vendo A saúde do animal E enfatizar Gente Ali não é depósito De bicho Eles já estão Com os animais ali E esses animais Foram para lá Como? Por causa de Abandono de pessoas Irresponsáveis A culpa sempre é Da pessoa que pega E abandona Vocês colocam isso Na cabeça de vocês Pegou animal Tem que ter condições Vamos cobrar Do poder público? Vamos cobrar Mas primeiramente A gente vai cobrar Das pessoas Que abandonam Esses animais Tem muitos animais Nas ruas Daqui de Três Lagoas Por causa de abandono Porque pega o bicho Acha que é fácil Cuidar Vocês viram ali Eles gastam Em média Dois mil reais Não é barato Então pensa muito bem Antes de pegar um animal A gente precisa fazer As políticas públicas Tem que fazer Estou conversando Com a Elaine Que o Castramóvel Ele está na cidade Todo bairro Que o Castramóvel Vai Lota Só que é o seguinte A gente precisa Fazer uma filtragem O Castramóvel Ele castra animais De todo mundo E isso não é certo Não adianta Colocar o Castramóvel No bairro X E abrir para todo mundo Porque A pessoa que tem condições Vai roubar a vaga De quem não tem condições A dona Maria Que tem os seus animais Todos na casa dela Lá Que não tem condições Que está dividindo O salário mínimo dela Para alimentar esses animais Ela não tem condições De levar numa clínica E uma pessoa Que tem condições Está roubando a vaga Da dona Maria É isso que eu estou falando Vamos ter essa reunião A gente precisa Fazer um serviço público Para quem realmente necessita E não abrir para todo mundo Então o que ela falou Está certo Ali eles não são depósito É muito difícil Eles fazerem esse trabalho Assim Achei brilhante Que eles conseguiram De alguma forma Receber o dinheiro Porque Você sabe Como eu te falei Como é difícil O nosso trabalho Que é dinheiro Tudo do bolso Então As pessoas Precisam se conscientizar E é crime Abandonar É crime Então pense duas vezes Antes de pegar um animal Porque não é só Colocar na tua casa Para cuidar do seu quintal Ele tem que ter vacinação Tem que ter castração Microchipagem Eu quero colocar um projeto de lei Que seja obrigatório Microchipar todos esses animais Porque se a gente microchipar Eu vou saber quem abandonou Precisa microchipar esses animais Nem que vá de casa em casa E coloque um microchip ali A pessoa vai pensar duas vezes Em abandonar um animal Agora vereadora Esses animais que ficam nas ruas As pessoas cobram a castração Para evitar Que eles aumentem ainda mais Como que a senhora analisa isso? Os que ficam na rua, né? Quem faz esse serviço De pegar bicho na rua Somos nós protetoras Então é outro problema Que a gente tem A gente precisa de vaga A gente precisa de vaga No castramóvel Para poder Porque assim Para pegar um bicho na rua Às vezes A gente fica o dia inteiro Para pegar o animal Imagina um gato A gente tem uma armadilha Coloca a armadilha E fica ali O dia inteiro Esperando o animal entrar Quando o animal entrou Que é da rua Que é um trabalho Muito complicado Gente, as protetoras Todos nós trabalhamos Então assim Tem que prestar atenção Que a gente O trabalho de proteção animal Não recebe um salário Então essas protetoras Que você está trabalhando O dia inteiro Elas vão ter tempo De fazer isso aí À noite Então quando elas conseguem fazer A gente precisa do espaço Uma prioridade Que é uma lei já Para poder castrar Porque é gasolina do bolso É o nosso tempo A gente não recebe Para isso Então a gente precisa também Encaixar isso É outra demanda É outra dificuldade E por falar em gatos A senhora inclusive Está fazendo uma rifa Para pagar despesas Com a alimentação Desses animais abandonados Na verdade Eu fiz a rifa já E não foi para alimentação Dessa vez Porque eu fiz No final do ano Eu fiz aquele Quando a Secretaria De Assistência Social Levou a cesta básica Eu peguei E levantei E fiz uma Consegui mais de meia tonelada E doei junto Com a cesta básica A ração Dessa vez É para pagar Clínica veterinária Por quê? A gente não tem Nenhum atendimento Gratuito Na cidade Não existe isso Todos os animais Que a gente pega A gente tem que pagar Semana passada Eu peguei um cachorrinho Lá no Novo Oeste Esse cachorrinho Me custou mil reais E ela faleceu Então olha só É caro Se eu for resgatar Um amanhã Olha o valor Então assim É muito dinheiro Consegui fazer uma rifa Ela deu em torno De seis mil reais Era cinco reais Cada talãozinho Da rifa Então um montante De seis mil e vinte e cinco reais Quando eu fui para as clínicas E pedi as contas Das protetoras independentes Olha só Não foi para pagar Conta De ONG Isso está Tirei fora As ONGs Né E os meus Isso eu tirei fora Só protetoras independente Deu um valor de quase Quarenta mil reais É o que elas gastam Mensalmente Salvando animais E o PDT Falando um pouquinho Das suas ações Aqui em Três Lagoas Sete e cinquenta e nove Uma última informação Gente É que dados De uma pesquisa Realizada pela Confederação Nacional Do Transporte A CNT Em parceria com O Instituto MDA Indica que Cinquenta e um por cento Dos brasileiros São favoráveis Ao controle Da comunicação Feita por meio De aplicativo De mensagens Em sites E plataformas Com mecanismo De busca Já trinta e oito por cento Não consideram A regulação necessária E outros onze por cento Não souberam Ou não opinaram A pesquisa Ela foi feita Em meio Uma discussão Sobre um projeto De lei Que criminaliza O compartilhamento De notícias falsas Na internet E os entrevistados Também Foram questionados Sobre o tema Nesse contexto Sessenta e três por cento Dos entrevistados Responderam Que já ouviram Falar Nesta proposta Que está tramitando No congresso nacional Com o objetivo De regular A internet Os aplicativos De mensagem E sites Com mecanismo De busca Outros Trinta e três por cento Disseram Que não ouviram Falar E quatro por cento Não souberam Responder Questionado Se com o controle Da internet É uma atitude Democrática Quarenta e nove por cento Dos entrevistados Responderam Que sim Contra trinta e oito por cento Que responderam Não Outros catorze por cento Não opinaram Os entrevistados Também responderam Com que frequência Tem o hábito De consultar Aí As notícias A fonte De alguma notícia Antes de repassar A informação Via WhatsApp Os que responderam Consultar Sempre somaram Aí trinta e dois por cento E outros treze por cento Consultam algumas vezes Dezessete por cento Nunca consultaram A pesquisa Ela foi realizada Entre os dias Onze e quatorze de maio Ao todo Foram ouvidas Duas mil e duas Pessoas De forma presencial E o nível de confiança De noventa e cinco por cento Oito e um Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta sexta-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada Pela tua participação Eu desejo pra você Uma ótima sexta-feira Um excelente fim de semana E a gente volta na segunda-feira Às seis e trinta Em mais uma edição Do RCN Notícias Um ótimo dia pra você Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos De cuidado com a vida Vidrobox João Carrato Mil e quarenta Estoque Materiais de construção Capitão Olito Mancini Três mil Quinhentos e sessenta e cinco Cicobi Metalcred Tchau